Yeah! Dance up! Isso é Deus doi! Aleluia! Deus é high! Vida nem da fuma! Let you get it! Do santa building! Vida eterna diga! Yo! Sleep on down! Sabendo o nome! Yeah diga! Isso é o show! Falo bem da chefe Mas é o que eu penso! Não vai se tuirão! Estou indo para o lado! Yeah! Você já sabe pra lançar! Isso é o show! É o show! Você está pronto? Você está pronto? Ok! Põe as mãos em cima! Põe as mãos! Põe as mãos! Põe as mãos! Põe as mãos! Ajuda-me a cantar assim! Vocês estão desconexendo esse músico! Isso é o show! Põe as mãos! É o show! Eu o meu coração! Vem aureento! Vem aureento! Vem, neném! Vem aureento! Vem aureento! Quando vocêком sentirão descanso! Põe as mãos! Vem aureonto! Deveo não ser. No verão ninguém! Você está! Vem aureацию! Vem até play! Não Pra virar! O que está no meu destrói? Viro, leva o choro, vem o tiro sem estresse Doerço, é só falta mais andar A minha regras e as caras despintas Mas o corpo de mulher É mal para comer, nem da terra nem saber Cada praça, confia que eu saio do bom Com a luz e pelo trato Vamos ouvir um bom som É mal para comer, mas eu foste bom bom Diga que eu não sou muito bom bom Estrada no meu chão, também faço promoção Tanto já disse o que é, mas eu não quero é barro não You play your way, I'll pay my own You fuck the game, I'll fuck tomorrow Se segue hoje, vejo, faça hora Encontra no meu lugar, no meu lugar No meu lugar, no meu lugar Eu não vou dar um show Número um na dança, agora sei que eu vou Vem ganar, vem o bairro Vem ganar, vem o bairro Vem ganar, vem ganar, vem ganar 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 Não em ganar, vem ganar Vem ganar, vem ganar Vem ganar, vem ganar Então não quer Krista me handsol Nem ganar com somente Estão com Deus Somos tu, somos tu e eu, somos tu Não te resisto, não te resisto I love you! De mim, de mim, eu vou te tocar Se me conto a mim, eu vou te morrer Eu fui aeroníneas e novelas comigo Me irá discoteca a sorte, meu irmão O que é isso? 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 Esquecura, mudou nous a책ar A flecha a liberar Sem pensar nascendo Não tem�, mas não tem dúvida Se me conto a tua gente Do que é isso? O que é isso? É isso? Uma artista retenha a sua família O que é o que é? De mim, eu sou uma ameaça Por favor, olhe o que é isso? Tem gente grata Quem é isso? Conheçamos seu supervision